Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou fazer para vocês passo a passo uma torta banoffee. Essa torta é muito gostosa, tá bom meus amores? Vou estar aí compartilhando com vocês passo a passo dessa torta. E você que não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve aqui no canal para você fazer parte desse meu dia-a-dia. Ativa também o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal vocês vão estar recebendo aí. Já vai deixando aquele like e bora lá conferir essa receita! Então, para a nossa torta banoffee, nós vamos precisar de duas latinhas de leite condensado cozidas, bananas, margarina ou manteiga, um pote de nata 300 gramas e um pacotinho de bolacha maisena. Vamos preparar a nossa torta. Agora, ó, já quebrei os biscoitos aqui, ó. Já dei uma quebradinha neles e coloquei aqui um pouco, ó, no listificador. Vou bater aqui para vocês verem como dá para bater no listificador também, né? E vou bater esse tantinho aqui e depois eu bato no estante. Prontinho, ó, já bem batidinho. Virou essa farofinha aqui, ó. Agora vamos colocar a manteiga. Quando ficar uns pedacinhos assim, ó, só fazer assim e espremer, ó. E dá tudo certo, tá, meus amores? Ó, virou essa farofinha. Agora vamos colocar a margarina. Eu vou estar começando aqui, ó, colocando duas colheres. Lembrando, agora eu vou levar as mãos, meus amores. Lembrando, meus amores, que é essa base que dá para todas as tortas, né? Como vocês viram lá, o meu vídeo da torta de limão, né? É a mesma base das tortas. Para qualquer torta que for fazer, dá para usar aqui, né? Essa base aqui do biscoito. Aí é só ir mexendo bem. Como eu usei só um pacotinho desse daqui, eu coloquei aqui três colheres de sopa de margarina, bem cheia. Então, ficou assim, ó. Mas é só que vocês tenham certeza de pegar aqui para vocês verem, ó. Quando vocês apertarem assim, ó. E tá bem assim, juntinho, ó. Tipo, formar esse bolinho aqui, ó. Porque a massa já está pronta. Agora vamos colocar, montar na forma. Vou estar utilizando esta forma aqui de fundo removível. Se vocês não estiverem, não tem problema. Pode ser em qualquer forma que vocês estiverem aí ou travessa. Que dê para levar ao forno, né? E só não vai dar para desenformar depois a torta. Mas também dá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui esta farofa. Agora a gente vai arrumar bem certinha ela aqui na forma, né? Vamos apertando assim. Agora, ó. Bem arrumadinha ela na forma. Vamos pegar um garfo e fazer aqui uns furinhos. Para quando ela assar, a massa não vai estufar. Agora vamos levar ao forno, 180 graus, por uns 15 minutinhos. Agora, enquanto ela fica assando lá, né? A massa. Vamos bater a nata. Essa nata, meus amores, tem que estar bem geladinha. Para ficar em uma consistência bem cremosa, né? Senão ela desanda. Está bem gelada. Vamos colocar todo esse pote aqui. Olha como é que ficou. Ficou quando ficar nessa consistência aqui, ó, meus amores. Já está no ponto certo, já. Agora vamos levar na geladeira. Não existe doce de leite melhor que esse, né? Cozidinho assim, ó. Para essa receita fica uma delícia. Então, uma já coloquei aqui, agora eu vou despejar a outra. Vocês vão colocar na panela de pressão. Até cobrir toda a latinha e deixar cozinhar por 40 minutos. Fica assim, ó. Então, aqui, ó, já assou. Está vendo, meus amores? E agora eu vou estar despejando aqui esse nosso doce de leite. Agora a gente vai espalhar bem aqui, ó, esse doce. Já bem espalhadinho, ó. Agora nós vamos colocar as bananas. Eu deixei aqui quatro bananas grandes separadas. Para ver, porque às vezes tem banana que é menor, outras maiores, né? Então, vamos ver aqui quantas bananas eu vou usar. Tem quatro bananas ali. Eu vou abrir ela ao meio, assim. E vou estar colocando aqui, ó. Em volta dessa torta. Olha. E as quatro bananas deu certinho aqui, ó. Agora vamos colocar a nata. Olha como é que ela ficou. Meus amores, ó. Esses vão arrumando, vão alisando. Fica assim. Agora eu vou levar essa torta para a geladeira. Vai ficar lá mais ou menos uma hora. E eu já volto prontinho, meus amores. Vamos desenformar agora. Olha essa torta. Que maravilhosa, olha. Então, meus amores, agora eu vou pegar um pouquinho de canela e vou polvilhar um pouquinho por cima. Vou cortar para vocês verem. Olha que maravilha de torta, olha. E aí, conforme você vai cortando, ela vai aparecendo as bananas ali, os pedacinhos das bananas, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ela está aqui no meinho dela. Olhem. Que linda que ela fica, né? Então, meus amores, gostaram aí dessa torta? Maravilhosa, né? É uma boa dica agora para esse final de ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!